Amados irmãos, para este domingo de Ramos temos uma palavra que se encontra no livro de no evangelho de Lucas no capítulo 19 no versículo 41 e 42 que diz E quando ia chegando, vendo a cidade chorou sobre ela, dizendo Ah, se tu conhecesses também ao menos neste dia o que a tua paz pertence mas agora isto está encoberto aos teus olhos, até aqui Hoje por ser o domingo especial de Ramos temos uma leitura bíblica que o apóstolo vai fazer Por favor, amado apóstolo, está no evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 1 até o 11 E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Bipajé e de Betânia, junto com o monte das Oliveiras enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes Ide a aldeia que está desmonte de vós e logo ali entrares Encontrarei preso um jumentinho, sobre o qual ainda não contou homem algum Soltai-o e trazei-o E se alguém vos disser, por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará para trazer para aqui E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos e o soltado E alguns dos que estavam ali lhe disseram Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes, como Jesus lhes tinha mandado E deixaram-lhe ir E levaram o jumentinho a Jesus E levaram-lhe e alançaram sobre eles as suas vestes E assentou-se sobre eles E muitos incendiam as suas vestes pelo caminho E outros cortavam os ramos das árvores E os espalhavam pelo caminho E aqueles que iam adiante E os que seguiam Clamavam, dizendo Osana, bendito que venha em nome do Senhor Bendito o reino do nosso pai Davi Que venha em nome do Senhor Osana nas alturas E Jesus entrou em Jerusalém No templo E tendo visto tudo em redor Como se fosse já tarde Saiu para a Betânia com os doze Obrigado, amado apóstolo Amados irmãos e irmãs Sejam bem-vindos para esta hora de benção na casa do Senhor Obrigado Lembranças carinhosas do apóstolo de Distrito Também do apóstolo Bonaito Que está entre nós Logo também vai secundar o serviço divino E também do ancião Roberto Castilho Que há pouco, um minuto atrás Pediu que mandasse lembrança a todos vocês Amados no Senhor Hoje, domingo É um dia muito importante Para todo o povo cristão ao redor da terra Porque é um domingo Que conhecemos como Domingo de Ramos E esse Tem um porquê isso De levar esse nome É porque na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém As pessoas que ali se encontravam Uma grandiosa multidão Fala na Sagrada Escritura Como foi lido pelo apóstolo A entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém E tem esse nome porque As pessoas viam Jesus Cristo E gritavam hosanas E se alegravam com a vinda de Jesus E colocavam ramos Onde Jesus iria passar E o motivo era para que A poeira do chão Não sujasse Os pés de Jesus E foi um gesto bonito Um gesto maravilhoso A entrada triunfante De Jesus em Jerusalém Mas Poderíamos pensar Mas o nosso texto bíblico Que é o texto do serviço divino Fala Eu vou ler Novamente queridos irmãos O texto Que fala Jesus E quando Aí Chegando Vendo a cidade Chorou sobre ela Eu ficava Imaginando Queridos Quando me preparava Para o serviço divino Que Toda aquela Situação Que as pessoas Olhavam a Jesus E recebiam ele Com aquilo Que eles tinham de melhor E Jesus Fala no nosso texto Que entrando Chorou sobre elas E por que Aconteceu isso Amados irmãos Aconteceu Porque Jesus Sabia Que aquela Sabia Que aquela Grande multidão Continuando Dizendo Ah se tu Conheces Também ao menos Que teu Neste dia O que a tua Paz Pertence Porque Verdadeiramente Jesus Cristo Falava Ao povo Para que Verdadeiramente Eles Estavam entrando Ali naquele momento A paz A verdadeira Paz E eles Estavam Com todo Aquele Louvor Com toda Aquela Pompa Que Recebia Jesus Cristo Mas era Com outras Intenções E não Com a Verdadeira Paz Com a Entrada De Triunfante Em Jesus Cristo Porque Todos Esses Que gritavam Mosanas E que Colocavam Ramos Esperavam Queridos Irmãos Que Jesus Continuasse Fazendo Os milagres Que eles Já tinham Visto E O título Do nosso Serviço Fala A expectativa Correta Eles Eles Tinham Uma outra Expectativa Com a Vinda De Jesus Cristo Em Jerusalém E Começa Dizendo Com um Ponto Do primeiro Ponto Que eles Esperavam Que Jesus Cristo Pudesse Fazer Continuar Fazendo Os milagres O outro Ponto Que eles Gostariam Que Jesus Cristo Pudesse Restabelecer O Reino O regresso Do reino De Davi Porque era Um reino Abençoado Por causa De Davi Eles Gostariam De que Tudo isso Retrocedesse Porque eles Viviam Sob O jugo Dos romanos Eram Escravos Dos romanos Então Essa Essa foi Uma expectativa Errada E a expectativa Correta Queridos Irmãos Era De que Eles Poderiam Ter Percebido Que fala Na nossa Palavra De hoje Que eles Não reconheceram Que o tempo Da graça Iniciava Com a entrada De Jesus Cristo Em Jerusalém O tempo Da graça Da misericórdia De Deus E o plano De salvação Iniciava Naquele momento Com Com o plano De salvação Da alma Do povo Do povo Cristão Ao redor Do mundo Eles Não Entenderam Dessa forma Queridos Irmãos Por isso A palavra Do nosso Serviço Divino É ter Uma expectativa Correta E nos chama Essa expectativa Correta Para nós Nos dias De hoje Porque Poderíamos Pensar De que Maneira Eu tenho Que ter Uma Expectativa Correta Para nós Hoje O povo Cristão O povo De Deus Ao redor Do mundo Primeiro Ponto Fala Queridos Irmãos Que A expectativa Correta É procurar Fazer Aquilo Que É a Vontade De Deus Se direcionar O nosso Caminhar A nossa Vida Fazendo A vontade De Deus E Muitas Coisas Amados Irmãos A gente Percebe Que A vontade De Deus Ou A nossa Ou melhor A nossa Vontade Não é A mesma Vontade De Deus Que Muitas Vezes Deus Nos coloca Numa situação E que Temos Que Passar Uma Outra Situação Na vida De que Vai Diferente Vai Ao contrário Daquilo Que era Nossa Vontade Por exemplo Aqui fala Poderíamos Em nossas Orações Estar Pedindo Milagres A Deus Continuar Pedindo Milagre Como naquele Tempo A expectativa Errada Do povo Na entrada De Jesus Em Jerusalém Eles achavam Que Jesus Teria que Continuar Fazendo Milagres E ia Resolver Todas as Situações E problemas Deles E hoje Nós Poderíamos Pensar De que Corresponder Com a Vontade De Deus Deus Teria que Atender Continuar Atendendo A nossa Expectativa De vida Nossa Melhora E nossa Condição De vida Humana E nós Podemos Pedir Temos Aprendido Ao longo De tempo Como Filhos De Deus Que Podemos Pedir Tudo A Deus Mas Também Temos Que Ter A Confiança De que Nem tudo Aquilo Que Vamos Pedir A Deus Vai Ser Atendido E que Talvez Quando Pode Acontecer De que Quando Nós Não Samos Atendidos Nós Ficamos Aborrecidos Com Deus Ou Esfriamos A nossa Fé Ou O Crer Em Jesus Cristo Passa A ter Um Lugar Longe Na Nossa Vida No Nosso Dia A Dia Amados Andar Procurar Caminhar Na expectativa Correta Hoje Nos dias De hoje Como Filhos De Deus No Evangelho De Lucas No capítulo Todo De 19 Amados Irmãos Eu sei Que agora Os Irmãos Têm Essa Situação De Muitos Reclamam Até De Não Estar Fazendo Nada É Uma Boa Pedida Agora Para Ler A Sagrada Escritura Lá Tem Muitas Coisas Maravilhosas Que nos Ensina E que Nos Anima Que nos Fortalece Leem Também O capítulo Todo De Lucas 19 Que é Parte do Nosso Texto Também Ali É De Lucas E Ali Fala De Uma Situação Que Quando Jesus Caminhava Para Jerusalém Ele Encontrou Amados Irmãos Um Homem Que Era Mal Visto Foi Um Pouquinho Antes De Ele Entrar Em Jerusalém E Esse Homem Era Mal Visto Porque Era Um Cobrador De Impostos Ele Era Mal Visto Pela População Porque Ele Era Um Homem Até Bem Conceituado Na Sua Vida Material Era Um Homem Rico Mas Ele Era Cobrador De Imposto E As Pessoas Não Viam Ele Com Bons Olhos E Quando Jesus Viu O Sacrifício Desse Homem Chamado Zaqueu Sacrifício No Seu Esforço De Subir Num Lugar Mais Alto Numa Árvore Fala E Para Ver Jesus Passar E Certamente Tinha um Coração Voltado Ao Senhor Jesus E Jesus Observou Isso E Pude Admirar Essa Atitude De Zaqueu E Pude Com Algumas Palavras Saudar Zaqueu E Dizer Que Ele Havia Encontrado Salvação Mas O Povo Queridos Irmãos Que Deveria Estar Verdadeiramente Reconhecendo O Verdadeiro Propósito Da Vinda Da Entrada De Jerusalém Estavam Presos Na Crítica E Nas Situações A Qual Jesus Cristo Porque Eles Não Se Conformavam De Jesus Ter Dado Atenção Aquele Homem Que Era Mal Visto Na Sociedade Faziam Julgamento Dele E Eles Achavam Que Jesus Deveria De Fazer A Mesma Coisa E Perdiam O Detalhe Dessa Dessa Situação E Perdiam Tempo Com Uma Coisa Que O Próprio Jesus Não Levou Em Conta E O Povo Em vez De Estar Voltado Fixado Naquilo Que Verdadeiramente Jesus Veio Fazer Ficou De De Lado Queridos Irmãos Já Não Tinha Mais Tanto Valor Queridos Qual Foi A Maior Expectativa Que Jesus Veio Colocar No Povo Cristão E Que Se Estende Para Nós Até Nos Dias De Hoje E Aqui Fala Amados Irmãos Na Outra Parte Do Serviço Divino Que Jesus Veio Ajudar E E Essa Ajuda De Jesus Cristo Embora Ele Não Disse Nenhuma Vez Que Não Iria Atender Mais As Nossas Solicitações De Milagres Ele Não Menciona Isso Porque Mesmo Porque O Próprio Jesus Quando Ele Fazia Os Milagres Ele Dizia A Tua Fé Te Curou A Tua Fé Te Salvou Então Isso Também Quer Transfere Para Nós Quando Nós As Vezes Precisamos De Uma Ajuda De Deus Também Precisamos Colocar A Nossa Fé Em Prática Mas Ele Veio Além De Tudo Isso Que Serve Para Nós Nos Dia De Hoje Queridos Irmãos Nos Ensinar Através Da Protestade Do Espírito Santo Qual Ele Dignou Aos Discípulos Né Em Pentecoste Quando Os Discípulos Ficaram Numa Situação Onde Jesus Não Estava Mais Entre Ele Ali E Eles Ficaram Preocupados E Jesus Pôde dar um Consolo Em confluto A Ele Dizendo O Espírito Santo Vai Vos Guiar E Vai Vos Orientar O que Vocês Têm Que Fazer Até O Fim E Esse Espírito Santo Queridos Irmãos Está Ativo Porque A indicação De Jesus Cristo Foi Que fosse Isso Até Os Confins Do Mundo Até A Consumação Do Século E Hoje Ele Está Ativo E Que A Expectativa Correta Queridos Irmãos Do Povo Naquele Tempo E A Nossa Hoje É De Que Também Este Mesmo Espírito Santo Ele Nos Ensina Alguns Pontos Para Nós Caminharmos Como Filhos De Deus Na Fé No Crer No Reconhecimento Ele Nos Ensina Por Exemplo Queridos Irmãos É Um Ponto Importante Do Serviço Divino De Hoje A Conservar A Paz A Conservar A Paz Porque Jesus Numa Ocasião Na Sagrada Escritura Ele Fala A Minha Paz Vos Deixo A Minha Paz Vos Dou Eu Quero Frisar Um Ponto Queridos Irmãos Nesse Sentido Da Paz Porque Esse Serviço Divino É Um Serviço Divino Do Apóstolo Maior E ele tem Escrito Este Serviço Divino Alguns Tempos Atrás Que Certamente Não Não Estava Ainda Nessa Situação Que o Mundo Hoje Que a Humanidade Está Está Vivendo Nos Dias De Hoje Esse Temor Dessa Situação Da Pandemia Que Estamos Vivendo Mas Tem Uma Parte Da Palavra Aqui Que Nos Fortalece Que Nos Ajuda E Que Faz A Gente Pensar De Que O Espírito Santo Já Estava Ativo Ali No Ministério De Apóstolo Do Apóstolo Maior Quando Ele Fala Dessa Paz Que Nós Temos A Expectativa Desta Paz Que Hoje Devido A Circunstância Que O Mundo Hoje Que O Povo Cristão Vive Ao Redor Do Mundo Quer Tirar Com A Preocupação Com Uma Outra Situação Claro Com Medo E Claro Que Devemos Nos Preocupar Nos Cuidar Temos Que Seguir Aquilo Que É Pedido Mas Queridos Irmãos Que Que A Salvação Da Nossa Alma Que A Paz De Jesus Cristo Que Toda Essa Ou Outras Todas As Situações Que Ainda Como Ser Humano Provavelmente Vamos Viver Não Gostaríamos De Viver Mas Infelizmente Estamos Neste Mundo Estamos Sujeito Como Estamos Sujeito Agora Com Esta Situação Que Está Passando Mas O Intuito Da Paz De Jesus Cristo Amados Irmãos De Seja O Que For Aconte O Que Acontecer A Paz De Jesus Deve Continuar Existindo Nos Nossos Corações E Que A Salvação Da Nossa Alma Não Seja Ofuscada Por Uma Outra Situação Queridos Irmãos Que Infelizmente Passamos Como Ser Humano E Como Filhos De Deus Sobre Essa Terra E Também Além Da Paz Amados Irmãos O Espírito Santo Também Nos Ensina A Lembrar De Todo O Trabalho De Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui Sobre Essa Terra Anunciar Que Ele Pude A Sua Encarnação De Deus Que Teve Sobre Ele Ele Foi O Deus Vivo Sobre A Terra Para Que Pudesse Pudesse Diante Do Seu Pai Diante De Deus Ser O Nosso Defensor Ser Aquele Que Poderia Levar Até Deus A Condição Humana De Cometer Erros De Cometer Falhas E Pecados Que Nós Somos Como Ser Humano Esse Foi Queridos Irmãos Que Hoje O Ensinamento Do Espírito Santo Além Da Paz Ele Faz Lembrar De Tudo Isso E Também Fazer Lembrar Do Sacrifício De Nosso Senhor Jesus Cristo Da Sua Ressurreição E Do Seu Retorno Porque Amados Qual A intenção De situações E de circunstâncias Que Muitas Vezes Nos Afringe Hoje Poderíamos Utilizar Novamente Essa Situação Que O Mundo Vive Mas Tem Outras Situações Que Nos Afringe Que Nos Faz Sentir Medo E Isso Tudo Tem Uma Intenção Queridos Irmãos De Ofuscar A Nossa Visão O Nosso Crer O Nosso Reconhecimento Através Do Retorno De Nosso Senhor Jesus Cristo E Que Talvez Alguém Possa Pensar Mas Ou Tem A Sua Vida Totalmente Tão Somente Voltada Ao Fanatismo Claro Que Não Queridos Não Somos Fanáticos Apenas Dedicamos Um Tempo Da Nossa Vida A Deus E Não Queremos Perder O Foco Não Queremos Perder A Verdadeira A Expectativa Correta Da Vinda De Jesus Sobre Essa Terra Como Foi A Expectativa Que Deveria De Ter Com A De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Jerusalém Perderam A Expectativa Verdadeira Correta Eles Caminharam Para Outro Lado Amados Irmãos E Hoje Queridos Irmãos Já se Passaram Mais De Dois Mil Anos E A Gente Vê Que Muitas Expectativas Com Relação A Jesus Cristo Também São Distorcidas Onde Os Milagres Ou O Bem Estar Humano Tem Que Estar Em Primeiro Lugar Em Todos Os Aspectos E Com Isso Deixando O Senhor De Lado De Segundo Terceiro Talvez Às Vezes Na Vida De Alguém Em Último Plano Essa É Uma Expectativa Que Não Deve Ser Alimentada Amados Irmãos Para Nós Como Filho De Deus Apostólicos Crer Também Amados Irmãos Significa Confiar Tem Nesse Serviço Divino Do Apóstolo Maior Fala Aqui Sobre O Crer Significa Confiar Ele Jesus Amados Ele Todo Todo Trabalho Que ele Fez Todo Milagre E Foi Milagres Grandiosos Queridos Irmãos A Ponto De Ressuscitar A Lázaro Que A Quatro Dias Estava Morto E Com Isso Depois Ele Dos Milagres Para Mostrar Que Tinha Um Propósito Desses Milagres Que Jesus Havia Feito Era Para Mostrar Que Ele Era Deus Na Terra Ele Era A Encarnação De Deus Sobre A Terra Mas O Propósito Dele Ele Ia Além Daquilo Que O Ser Humano Via Com Os Olhos Porque Era Necessidade De Todo O Mundo E Amados Irmãos Na Sagrada Escritura Relata Que Jesus Cristo Não Ressuscitou A Todos Os Mortos Que Estavam Ali Apenas Lázaro E Tinha Outros Mortos Ele Ele Curou Dez Leprosos A Bíblia Fala Que Dez Leprosos Foi Curado Por Jesus Mas Não Existia Só Dez Havia Uma Grande Multidão De Lepra Ele Não Curou Todos Os Doentes Apenas Um Outro E Tudo Isso Era Era Com Intuito Queridos Irmãos De Mostrar Potestade E O Grandioso Amor Que Ele Sentia Pela Humanidade E Esse Grandioso Amor Querido Irmão Chegou-se Ao Ponto De Entregar O Sacrifício Então Nós Podemos Crer E Podemos Ter A Confiança Nele Embora Passamos Por Uma Outra Situação As Quais Ainda Como Ser Humano Podemos Passar E Viver Mas A Nossa Confiança Deve Continuar Devemos Continuar Como Que Está Nossa Vida De Oração Amados Irmãos Nestes Momentos Né Temos Que Pensar Temos Que Refletir Fazer Uma Reflexão A Santa Ceia Está Fazendo Falta Na Nossa Vida Amados Claro Que No Domingo Foi Foi Falado Sobre O Efeito Da Santa Ceia Que Ela Não Sai Quando A Gente Tira Um Pé Fora Da Igreja Ou Quando Paramos De Orar Ela Continua E Ela Continua Conosco Mas A Expectativa De Pensar Nós Não Estamos Podendo Frequentar O Serviço Divino Como Está Isso Ah Que Bom Agora Eu Posso Ficar Em Casa Dormir Mais Tarde E Muitas Outras Coisas Queridos Irmãos É Um Momento De Reflexão Poder Olhar Para Dentro De Cada Um De Nós Como Filhos De Deus E Ver O Que É Necessário Queridos Irmãos Para Manter Se Na Paz E Cuidado Para Não Perder A Paz Amados Temos Aprendido No Longo Do Tempo Como Filhos De Deus Que A Paz Se Perde Muito Fácil Às Vezes Com Duas Ou Três Palavras Até Mesmo Das Pessoas Que Mais Amamos Perdemos A Paz E Depois Para Recuperar É Uma Situação Mais Difícil Porque Temos Que Reconhecer O Nosso Erro Ou Olhar Para Aquele Que Talvez Entre Aspa Nos Prejudicou E Pensar Que Por Ele Não Fazia Que Alguém Estar Por Trás Disso Que É O Maligno É O Malfeitor Que Utiliza Muitas Vezes Ocasião Situação Para Fazer Com Que Nós Se Aborrecemos Com As Pessoas Que Amamos E Depois Fazemos Os Nossos Pensamentos Os Nossos Júlios Temos Que Amados Irmãos Para Manter A Paz Temos Que Reconhecer Os Nossos Erros Também E Os Nossos Pecados Deixa O Julgamento Queridos Irmãos Para Deus Um Dia Se É Que Ele Vai O Fazer Nós Não Temos Condição Como Ser Humano De Fazer Isso Para Manter A Paz Finalizando Já Os Minutos Que Restam Para Manter A Paz Amados Irmãos O Apóstolo Maior Fala Que Temos Que Trabalhar Em Nós Mesmos E Ver Aquilo Que Não Está Bem E Trabalhar Para Nós Mesmos Amados Irmãos Significa Olhar No Espelho Conversar Com Nós Mesmos E Ver O Que Estamos De Falha O Que Cometemos De Falhas E De Erros Claro Temos A Podemos Dizer A Graça Vivemos O Tempo Da Graça O Qual Também O Povo Não Entendeu De Que O Senhor Jesus Carregou Sobre Si As Nossas Falhas E Fraqueza E Que Quando Trabalhamos Em Nós Mesmo Reconhecemos Que Ele Nos Ama E Tem Condição De Mudar Todas As Coisas Amém